A reforma tributária que tramita no Senado Federal poderá aumentar em cerca de 51% os impostos sobre a habitação no Brasil. Entidades do setor, como a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, alertam para o impacto econômico significativo que essa elevação pode trazer. Estamos preocupados com isso, pois a discussão da reforma tributária toda com base na preservação da neutralidade tributária, ou seja, da manutenção da carga que hoje incide sobre o setor e é isso que nós reivindicamos. Segundo representantes do setor, conforme o texto do projeto de lei, inevitavelmente haverá reflexo no preço dos imóveis. Segundo os cálculos, isso pode indicar um aumento de 25% no valor da entrada do imóvel e de 5% do preço total da moradia. Esse cenário agrava uma situação já delicada no Brasil, que enfrenta um déficit habitacional de 6,5 milhões de moradias, sem contar a demanda do mercado regular. Mesmo nesses imóveis haverá um aumento, ainda que pequeno, em relação à carga tributária e que de fato pode comprometer, pode desajustar o acesso à habitação. Especialistas afirmam que a construção civil, um dos principais motores da economia, não deveria sofrer com impostos elevados. O Brasil é um país muito grande, com realidades distintas, cada município tem suas particularidades e como é que vai congregar todas essas diferenças, né, e fazer com que disso saia um sistema tributário novo mais seguro, mais robusto e mais simples também de operacionalização. A questão foi amplamente debatida no 2º Congresso de Direito Imobiliário e Condominial de Sergipe, realizado em Aracaju, onde representantes do setor discutiram os impactos da reforma e possíveis soluções para diminuir os efeitos desse aumento tributário. O conhecimento técnico, jurídico, é que vai fazer a diferença para que as pessoas tenham uma escolha consciente naquilo que elas estão realmente precisando. Obrigada. Obrigada. Obrigada.